E aí Quebrando suas cadeias, quebrando suas lunárias E confirmando, Senhor, na vida dele A paz e a vitória, amém? Quem recebe, bata a palma pra Deus Amém, irmãos? Quem recebe, bata a palma pra Deus E você não está aqui, não está batendo pra casa Senta as mãos, amém? E se você quer que Deus ainda usa o profeta E usa o pastor Porque não tem dúvida que Deus usa o cara na terra, amém, irmãos? Então se você quer, senta as mãos Bata pra casa agora Porque cada pastor que está pregando, o Senhor dizia Que Deus está entrando ali na casa de cinco pessoas Amém, irmãos? Amém ou amém, irmãos? Senta as mãos, bata a palma pra casa Vem tranquilo, amém? Agir o Deus, obter o Deus Quem pode? Quem pode? Não, o Senhor só me corte Quem pode? Então, olha lá na direção da tua casa agora Comece a falar na igreja, eu vou lá na hora de você Senta as mãos na direção da tua casa Isso Cadê a oração da igreja? Olha lá, senta as mãos Isso, para lá Isso, vai virando Olha isso, tem as mãos Lá em direção da tua casa, amém? Soberano Deus, bata a palma pra casa E 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 Deus, bata a palma pra casa Ótimos, em nome de Jesus Cristo Em todos nós estamos em segunda Tem livramento da vida E Deus, bata a palma pra casa Tem nosso irmão de ser portado Tem uma vida ser portada Em nome de Jesus Cristo, bata Eu tô pronto, eu entendo, eu tô pronto, eu entendo, eu tô pronto, eu entendo, eu não sei. Eu sou tanto essa peça agora, eu tô esperando, eu tô pronto e eu tô brancando, eu tô brancando. Eu stevando, eu não sou brancando. Eu sou muito de Jesus do negocio também. É inverno desse amor de Deus. Eu sou muito de accomplished change. Sãoas mil pessoas cruzes no Brasil que têm feito a casa, é só com isso tudo o que quer fazer. São mil pessoas cruzes no Amazonas. Entre bodas e ve professores. O mundo no Brasil é sofrimento, né? Então eu vou prazer em diá鐘i. Seu discurso dela, a casa dela, a esposa dela, porque eu compro a nossa, então o sol é bom, é livre para a mente, não é com o meu Deus, então essa é a nossa casa, quando eu sei, quando a nossa família quando eu sei, senhor, guarda a vida da minha esposa, da minha filha, porque eu sei o nome de Jesus diz que eu sou eu, de Deus, o melhor é o seu livre para a mente, é o Deus que está me matando, é o Deus que está me matando, é o Senhor, é o Deus, é o Deus, Amém. 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 Olha o microfone, aposta Qualquer que ela diz Aleluia a Deus Ela não vai trabalhar mais Porque Deus está lá Na casa de vocês agora Deus está aí lá naquele bairro Agora lá na sua vida é essa E assim vai aparecer o Senhor E eu não canto em Flamengo Por essa semana O casal que passou é saber que Deus Envolve lá lá na sua vida é essa Na sua vida é essa Quem pode dar glória a Deus E Deus dizia Eu não chamei covarde Mas eu chamei profeta E eu não chamei Elias, Elias, sai da caverna Olha o Deus Eu não chamei covarde Elias, Elias, sai da caverna Pepe na água E eu não chamei Eu não chamei Pepe na água, Elias Pepe no corpo, porque eu não quero Se eu comer nada Quando a sua vida é essa Algumas coisas até eu gravado Algumas portas até eu feijado Assim não daneceu o Senhor Porque eu não quero fazer E que o Senhor anda Qual que é esse é o carro que Deus colocou O Deus fez essa unção O que é esse é o carro E o diabo está apertando uma caída na saia, eu não vou colocar nada, eu vou pegar o sacerdão no futuro da luz, eu vou fazer um infarto, o diabo está apertando uma raiva, não vai uma raiva, porque Deus está ganhando quando eu vi uma roxa. E Deus mandava dizer assim, busca a direção, acabou a glória dessa igreja, não se oculta aquela parte, você não dá para o Deus, Deus diz, foi a palavra direção, está buscando que Deus é direção, e Deus está dizendo, foi eu revelar qual é a direção, foi eu revelar qual é a direção, foi eu revelar qual é o caminho, mas não é para ficar para nada, é para me ouvir, chamar para subir, é para subir no ventre, é para buscar na vida, é para buscar refletimento, Então eu vou lembrar, vou lembrar, e estou indo pegando as mãos de voz a bitona, era para subir, não é essa, o Senhor vai defender, sabe para uma mudança, några casa, não consists da nova casa, dá para chegar, uma ascoltura, não é essa, uma nova direção, uma nova casa, o Senhor vai colocar aqui no Acerta, para que o homem no seu vencer, classification, cada palavra é muito, vem vida mesmo, vem Snowden, vem vida na velha de Jesus, amém. Quem recebeu a vitória na glória é Deus Quem recebeu a vitória na glória é Deus Tu és profeta Pega esse bebê Você não leva pra minha casa Meu Deus do céu Tu és profeta Na glória na glória Eu acho que esse morro Não é pra ter gostado Agosto que me deixou de uma foto Na foto do Lucas Tu és profeta Tu és o nome de Deus O mistério que você contina na terra é grande A chamada que tem que ser contina na terra é grande E Deus dizia Se eu não está bem louvado na terra Mas eu estou chamando profeta Eu estou chamando a glória na glória da glória da Jesus É o que ser? O ouro da glória O Senhor está trabalhando e dizia assim Estou entregando a glória dos dois Por isso que vejo Deus está colocando a glória na glória da 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 E quando esse mês acabar, vai até Peter, esse mês? Vai até Peter, esse mês? E é desse mês agatar O Senhor está entregando uma bênção muito grande O Senhor diz que está entregando uma bênção muito grande na mão dos Deus Para que o nome do Senhor venha a ser exaltado Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado Faz assim, faz assim, faz assim Pega a chafa Pega a chafa, aposta no César Está tão distraído, está tão emocionado E não vem Agora é isso para Jesus O glória Se é muito amor, fica ainda passando Se não tiver agradecimento, vai ter uma chave na próxima luz O que é dependendo disso? Diga mesmo, irmãos Fala para os responsáveis, o tempo Fala para eles, o tempo Já me dá a pé Está acabando Porque Deus está entregando uma vitória Amém Deus está entregando uma bênção na mão do casal Amém Ó, Deus já chamou você para provar Não dá para fechar para você entrar Amém Deus chamou para você segurar nas mãos dela Ainda mais Marchar mais Gênero mais O ministério está parado Amém Eu tenho medo de pegar a chafa Quando fala caçóra Tem medo A chafa da minha covar Acabou tudo Mas hoje a verdade Pegada da minha Mãe Deus Acabou tudo Acabou tudo Fala, meu Deus, fala, eu creio, 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 eu creio Para fazer o que eu vou Nessa peleja Tu não tem que pelejar Nessa peleja Tu não tem que pelejar Mas nessa peleja Que está pelejando é Deus E essa que está entrando é Deus Que Deus está dando a vifana Tem que ser da vifana da glória de Deus Para adorar Tem que ser da vifana da glória de Deus Para adorar Tem três jovens que estão falando Agora não é culpa da senhora Tem três jovens que estão falando Que tem confinamento Na vida dessas três jovens O pastor fala baixo junto A carne na cara Não É a carne na cara da pastora Porque eu via Deus dando propósito Para ir lá no monte E eu via você Indo nesse propósito Eu via você Revalando Subindo um monte de dia Não só tem Mas eu via Deus dando Vim glória a você E ela nesse propósito O que eu via O que eu via Você precisa ir lá no propósito No monte Você precisa mais de preço Você precisa mais de genúncia Porque quando você Começar na cabeça Minhas cabeças Minhas cabeças Vim glória a Deus Vim glória a Deus Vim glória a Deus Não acontece que adorasse Aleluia Fala assim, esse relacionamento Fala a autoridade da cor Fala esse relacionamento Fala esse relacionamento Fala esse relacionamento Quem está entrando é Deus Fala esse relacionamento Quem está entrando é Deus Quem está o imperando é Deus Fala tem livro aberto Pergunta se está querendo falar Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Você está querendo falar Deus Está querendo falar Está querendo a outra igreja Fecha o foco E por as mãos sobre a cabeça dela Dá glória a igreja Pode falar Glória a Deus Fala assim, o Senhor Desculta o paz da criminal Glória a Deus Fala o Senhor Cadê a igreja? Glória a Deus Glória a Deus Cadê o gole Cadê o gole Até essa igreja Glória a Deus Aumenta o fundo Glória a Deus Fala o Senhor Aumenta o fundo Glória a Deus O Senhor Fala o Senhor Fala o Senhor O Senhor Está entrando na vida Essa nova que caiu agora Glória a Deus E está quebrando as cadeias Fala com essa jovem O Senhor Que ela não vai dar intervenção Glória a Deus Dá glória a Deus A igreja Dá glória a Deus A igreja Dá glória a Deus A igreja Está vendo Essas três jovens Que o Senhor Está dizendo Estadão e cadê Glória a Deus 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 Eu não estou suportando mais Essa situação Mas o Deus Que me trouxe aqui Mandou dizer para ti Suporta Glória a Deus Deus que me trouxe aqui Mandou dizer para ti Suporta Glória a Deus Glória a Deus E o Deus que me trouxe aqui Glória a Deus Glória a Deus Porque eu vou entrar nesse relacionamento Glória a Deus 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 Cadê meu brilho para segurar a sala? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Cadê meu brilho para a igreja? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Acabou glória a igreja Glória a Deus Acabou glória a igreja Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Dá um livramento aqui hoje Todo mal Já caiu por terra Já caiu por terra Já caiu por terra E o Senhor Já me grame, pode Olha Deus, seu dedo Olha Deus Olha Deus O que é tipo E eu posso te falar É bom Eu posso te falar Glória a Deus 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 Posso te falar Que a diferença é meu Deus Como se ele viu Não tem dia que sentar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A moça tá chorando aqui Só para você dar uma glória Glória a Deus Glória a Deus Eu falo pra você dar uma glória Dá glória, me aganta só um minuto aí, gancho Glória a Deus Me aganta só um minuto aí, dá glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, amém, com Deus Glória a Deus Glória a Deus Vai dando glória, porque o Senhor está trabalhando Glória a Deus Vai dando glória, porque o Senhor está trabalhando Quem vai ser o nome de glória Olha, o Senhor está quebrando uma obra de marco marido Glória a Deus Amém Que venha ser o nome de glória Amém Todo mal A toda a obra de marco marido Toda a obra de marco marido De feitiçaria Já caiu com terra Porque Deus sai de novo Na minha guerra Na minha guerra Na minha guerra Na minha própria Fala tudo mal Tudo mal Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Para a graça de Deus 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 A gente quer ir embora Não deixa isso É, você Olha para mim aqui Quem pode dar um minuto Boa a graça de Deus Cadê o glória dessa igreja? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Dá glória a Deus Porque o Senhor tem o livro aberto Dá glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A graça de Deus para Assim sei A graça de Deus para Assim sei Caçou a transformação do Espírito Santo Assim sei Eu vi um formigueiro Sabe o que é formigueiro? Sabe o que é pompinho? Sabe o que é pompinho? Sabe o que é formigueiro? Eu vi o nome dela dentro de formigueiro Deus me mostrava o nome dela dentro de formigueiro Deus me mostrava uma mulher trabalhando pela vida dela Eu não vou entendendo nem a senhora Mas Deus está transformando uma mulher trabalhando pela vida dela Eu vi o Senhor dentro de formigueiro Sabe o que é formigueiro? Contenta Briga Raiva Ódio Vontade de matar Vontade de cair na porrada Mas antes o Senhor mandava falar com ele Você não vai cair na porrada Você não vai brigar Porque o Senhor está tirando o teu nome lá daquele formigueiro Dá pra olhar Deus O Senhor está tirando o teu nome lá daquele formigueiro hoje O Senhor está tirando o teu nome lá daquele formigueiro hoje E o Senhor está tirando a vitória Basta a palma pra dia a Deus É a senhora da palavra de Deus Que a graça de Deus para Que a graça de Deus para Eu não vou ter que dar cada hora para não ficar lá Que a graça de Deus para 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 Que a fé Que a fé Amém Quem quer que se diga bem, meu irmão? Quem está participando do discípulo dessa campanha, levanta as mãos a Deus, vai? A Bíblia diz que estímulo é dar o rei para o céu, né, meu irmão? Quem vai pegar o evangelão aqui? Se a gente pegar o evangelão depois, no curto, você vem aqui na bunda, você quer ajuda do abogado, amém? Tá bom? Deus vai pegar a posta aí, dá uma pergunta profunda aqui na frente, ele vai falar. Você quer ajuda do abogado, tá? Se você assistir pegar o abogado, o abogado pega porque Deus há de te honrar. Deus abençoe a tua vida, tua graça, tá? Saia pra eu ir lá, meu irmão, que Deus me leva de uma vida do outro, tá certo? Amém? 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 Amém?